Música Gente, eu tô aqui, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um laço de salame O Ian deu uma saídinha, por isso vocês não vão escutar o Ian Pra falar, olá meninas e meninos Esse laço de salame vende aqui na minha cidade, tá? Eles vendem tipo 6 unidades, tanto 10 unidades, tantos laços, tanto o valor Nós vamos precisar de azeitona sem caroço e salame, tá? O que nós vamos ter que começar a fazer, gente? Pegar a azeitona e dar um cortezinho nela pra fazer uma aberturinha, tá vendo? Fazer uma aberturinha nela Nós vamos pegar o salame e vamos começar a franzir assim, ó Gente, vocês tem que ir franzindo E deixando bem apertadinho, porque na hora de colocar a azeitona Ela não acabar rachando Tá? Ó Vocês já deixam bem apertadinhos assim Aí devagarzinho vocês abrem um pouquinho, ó E encaixa Ó Aí vocês dão uma ajeitadinha aqui pra ficar bonitinho o lacinho, ó Olha que graça que fica Tá vendo, ó? Gente, isso daqui eles colocam muito nas tábuas junto com aquela rosa de salame que eu já ensinei vocês a fazerem A rosa de salame, eles colocam a rosa, eles estão colocando esses laços Então eles vendem pra pessoas que trabalham com o café da manhã Que fazem cestas Eles fazem esses Essas rosas, esses laços E eles vendem por unidade Então se você trabalha com o café da manhã, com cestas É legal, você tá adquirindo, né? Essa ideia Eu achei muito show Eu falei, eu preciso levar pras meninas aprender Olha como que vai ficando Palazzo não dá toda a diferença, gente Na hora ali de você montar uma cesta de café da manhã Ou pra sua família mesmo Você colocar aqueles frios e colocar esse laço Aquela rosa que eu ensinei vocês Gente, vocês vão franzindo Ó O salame, assim Aí corta A azeitona E encaixa aqui Ó Aí vocês dão uma arrumadinha Vai ficar bonitinho E quem chegou, gente? Eu, Chapolin colorado Ó, eu continuo na produção Aqui eu não vou fazer tantos Porque era mais pra mostrar pra vocês Ó Aí você vai adquirindo prática, gente Vocês vão Fazendo muito mais rápido Tá vendo? Ó Olha que fofa Essa daqui ficou fofa Ó Ai, que lindo Ó Aí, gente Coloquei na tábua aqui do coração Pra vocês verem Eu já comi uns Porque, sabe, né? É, é Pra ver como é que fica o gostinho do salame Com a azeitona aqui Tem que, pra vocês saberem Porque, né? Vocês tem que saber Olha como fica uma fofurinha Ó Olha quem Quem vem rapidinho Na hora que eu falo Vamos comer É, parece os bombonzinhos, né? Olha que fofo É, foi bonitinho Gostei Que fofo Achei lindo Já sentou, né? Já Aqui o carne de pau Aqui Eu vou ter que virar pro carne de pau Pera aí Hum Ainda sobrou salaminha, gente Ó Delícia, viu? Hum Hum Ai Acha que vai comer Eu venho aqui Pá Vou tirar foto A cara dele de feliz Vai, Cristiano Vai comer o meu lacinho Vai, meu laço de salame Uh Certei minha mão aqui no negócio Hum 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 Ha ha Um salame Ha ha É que fica uma combinação legal, gente Fica até mais gostoso, gente Assim Sério? Hum Hum Bem interessante isso Uhum Hum Hum Você faz uma tábua de frio Você espalha esses laços No meio da tábua? Hum Uma tábua de petisco Nossa, gente Muito bom, né? Foi interessante isso daqui Um aperitivo Uhum Um aperitivo Isso aqui fica muito bom Uma sugestão é pra vocês É que eles vendem Que eu falei Seis unidades e um X Dez unidades e outro X Eles vendem os laços Um laço Dá trabalho, né, gente? Então tem que pôr o preço em cima Uhum Dá trabalho Eu vou deixar aqui na legenda pra vocês Que eu vou ver certinho lá Na descrição deles Uhum Por quanto que eles vendem Seis unidades Pra vocês terem uma base de preço Mas também vai depender Da marca do salame Da azeitona Marca de azeitona E tua mão de obra em cima Que é o trabalho De você fazer Uhum Que é tudo manual Manual fala Uhum Tudo feito à mão Então aí vocês vão cobrar o preço E pra vocês que trabalham Com o cesto de café da manhã Uma sugestão pra vocês fazerem Junto com aquela rosa de salame Pra quem não viu Vou deixar o link aqui A rosa de salame Com esse lacinho Cachou de bola E faz uma tábua de folhão Numa cesta, olha Fica lindo, né? Uhum E é isso Se vocês gostaram Deixem muito joinha Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo com os amigos Seguem a gente no Instagram Arroba da minha receita Um beijo pra... Olha, a gente já comeu tudo Para Para Que esse aqui é meu É bom Eu vou fazer tintinha Uhum Uhum Vai Tadã Tchim, tchim Tchau Tchau Vai dar a gente no Instagram Arroba da minha receita Tchau 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 Tchau